No coração da Savassi, o melhor lançamento, apartamentos de 1 e 2 quartos, modernidade, tecnologia, tudo isso a partir de R$ 783 mil. E o melhor, você consegue reservar sua unidade com R$ 50 mil de entrada. R$ 79 mil. Imagine você morando perto de tudo isso. Saiba mais clicando aqui abaixo que eu te passo todas as informações.